Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, a pandemia colocou à evidência a necessidade de legislar. E foi nesse sentido que o Partido Socialista se apresentou neste plenário com uma lei extravagante para regular o regime do teletrabalho. Mas como não ficamos fechados sobre os nossos dogmas e sabemos ouvir, considerámos que era bom evoluir para a inclusão de alterações no Código do Trabalho, coisa que, aliás, fizemos com afinco e com determinação. Em segundo lugar, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao contrário de outros grupos parlamentares, não apresentou um diploma a esta Casa sem que antes tivesse ouvido individualmente cada um dos parceiros sociais para que dessem os seus parceiros sobre aquilo que devia ser legislado. Em terceiro lugar, Sras. e Srs. Deputados, o Governo anunciou uma agenda para o trabalho digno que discutiu na concertação social e algumas das suas propostas discutidas em sede de concertação social foram incluídas no nosso diploma e no diploma que agora acabou de ser votado. Em quarto lugar, Srs. e Srs. Deputados, demonstrámos bem, ao longo deste trabalho, e foi por isso que foi importante o Grupo Trabalho, que eu quero saudar o esforço que foi feito de todos os grupos parlamentares, independentemente das nossas divergências, de termos conseguido apresentar aquilo que o Partido Socialista sempre disse que devia ser. uma resposta à questão do regime do teletrabalho, uma resposta equilibrada entre trabalhador e empregador, uma resposta que responda àquilo que são as necessidades prementes e que as despesas devam ser assumidas pelo próprio empregador, o direito potestativo a quem está no teletrabalho poder ter o direito a ficar em teletrabalho desde que tenha crianças até aos oito anos. E aqui, Sr. Deputado Soeiro, eu não vou discutir de quem é a bondade, porque há uma coisa que eu sei. As votadas... Peço concluir, Sra. Deputada. Eu termino já, Sra. Presidente. As propostas que o Bloco de Esquerda apresentou, felizmente, foram muito coincidentes com as do Partido Socialista. Mas isso só revela uma coisa, Sr. Deputado, é que estávamos certos e esta Assembleia da República esteve certa quando votou um regime que hoje é um regime que protege empregadores e protege trabalhadores. E por isso, essa foi a responsabilidade do Partido Socialista neste caso. Muito obrigada, Sra. Deputada.